Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para ir no supermercado comigo pra vocês verem mais ou menos o que eu costumo comer no meu dia a dia. Pra quem não sabe, eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho esse estilo de vida saudável. Todos os dias eu estou lá no meu Instagram dando dicas, compartilhando receitinhas. Quem não me segue, aproveita e segue lá, vou deixar meu arroba aqui pra vocês. E eu estou indo fazer algumas comprinhas de coisas que estão faltando aqui em casa, tá? Eu tenho acompanhamento de uma Nutri, ela me passa em plano alimentar, mas eu não sou dessas pessoas que são presas ao plano, muito restritas, não. Eu sou super de boa. Inclusive faço várias comprinhas de alimentos que não estão lá na minha dieta porque simplesmente eu gosto de comer. Enfim, bora lá pro vídeo. Cheguei aqui no supermercado e eu vou indo assim em ordem. Eu não preparei uma lista nem nada, eu vou andando e vou vendo o que eu estou precisando e vou pegando. Ó, estou aqui na parte de pão integral. Eu gosto muito desse aqui, ó, que ele é sem açúcar, 12 grãos. Os ingredientes dele são muito bons porque ele é 100% integral. Se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre escolha de produto industrializado, como escolher, ler a lista de ingredientes, coloca aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas esse pão aqui é muito bom. Eu não vou levar porque já tenho em casa ele. Comprei faz poucos dias, então não estou precisando. Mas, fica a dica. Gente, aqui é a parte de carne, frango. Eu não como. Atualmente estou comendo só peixe e fruto do mar. Então, a única coisa que eu vou levar hoje é salmão, porque tilá já tem lá em casa. Ó, vou levar esse aqui, ó. Filé de peixe fresco de salmão. Gente, a parte de bebidas, normalmente, eu não levo nada. Tipo assim, eu não tenho o costume de tomar suco, pelo menos na minha rotina em casa. Eu tomo mesmo é água. A única coisa que eu vou levar hoje vai ser esse aqui, ó. Esse energético aqui da Monster, que é zero, que às vezes eu gosto de tomar antes do treino. É muito bom. E vou dar uma dica pra vocês de um energético que não é zero, mas é muito bom. E vale a pena. Esse aqui, ó. Red Bull de açaí, gente. É muito bom. Acho que eu vou até levar pra mim mesmo. Um beijo. Ó, gente, requeijão. Um que eu gosto de levar muito é esse aqui, da Tirolês Light. Eu gosto muito também do creme de ricota da Tirolês. Tava até procurando aqui, mas eu não achei. Eu acho que tá em falta. Então eu vou levar requeijão light. Queijo. Eu sempre gosto também, tá? Eu gosto tanto de queijo coalho quanto de queijo minas. Mas eu queria experimentar, que eu nunca experimentei. Queijo vegano, sabe? De castanha. Que parece ser muito bom. Aí eu tô vendo se é que tem. Se não tiver, eu vou levar o queijo minas mesmo. Minas eu costumo comprar. Não tem aqui. Eu vou colocar aqui na tela a fotinha dele que eu gosto, que é da Betanha. E o queijo coalho que eu gosto é esse aqui, ó. Da Le Bon. Eu não vou levar porque queijo coalho já tem lá em casa. Moro aqui, ó. Da Betanha. Não, mas é queijo coalho. Não é esse. Não, eu quero queijo minas. Eu vou colocar a foto na tela. E queijo coalho já tenho em casa, mas eu gosto muito desse aqui da Le Bon. O queijo de castanha eu também não achei. Tudo em falta. Então vamos lá pra parte de iogurte. Ó, gente. Eu amo esse iogurte aqui, ó. Da Verde Campo, que ele é proteico. 14 gramas de proteína. E tem vários sabores. Eu gosto muito de cocos em cream. Mas hoje eu vou levar o de morango. E tem outra bebida proteica que não é iogurte. Mas é muito boa. Essa aqui, ó. Essa aqui. Vocês vão estranhar o sabor, tá? Mas não tenham preconceito que é muito bom. Coco com batata doce. É muito boa. A de chocolate. A de chocolate é muito boa também. Mas o meu preferido é coco com batata doce. Sério, probe. Primeira vez que eu provei, eu fiquei assustada. Não, não vou gostar. Não sei o que. Tive preconceito, mas não tenho. Que é muito bom. Eu vou levar dois de cada. Vou levar também polpa de açaí. Ó, vou levar esse aqui da Petros. Que, ó. Nos ingredientes só tem açaí e água. E eu gosto pra fazer shake, sabe? Bater com o E. Aí fica um lanche muito bom. Às vezes eu levo polpa de morango. Ou então morango congelado. Que é muito bom pra fazer shake também. É, polpa de maracujá. Ou então em casa mesmo eu gosto de congelar as frutas, sabe? Compra o morango e congelo. Compra a banana e congelo. Porque isso, gente, deixa o shake ele mais consistente, sabe? Parecendo um milkshake. Fica muito bom, sabe? Experimentem congelar frutas e batendo shake. Agora uma dica pra quem gosta de praticidade que nem eu. Gosto muito de comprar esse mix de vegetais que já vem congelado, sabe? Eu só faço cozinhar no vapor a parte que eu vou comer. E é muito prático. Não vou levar porque já tem lá em casa. E outra coisa que eu gosto muito de comprar são essas macaxeiras aqui pré-cozidas. Aí eu só faço colocar no forno ou na fria, o que eu vou comer. E é muito prático também. Mostra aí. Inclusive, acho que eu vou levar. Acho que não tem em casa. Vou levar. Agora, gente, a parte de ovo. Vou levar uma bandeja pequena. Mas ovo é uma coisa que eu como todos os dias. Ou no café da manhã, ou no jantar. Todo dia eu como. Então, tô levando esse aqui da Avina. Mas eu não tenho muita preferência não, tá? Eu levo qualquer um. É que eu quero uma bandeja pequena hoje. A parte de batata. Eu gosto muito de comprar tanto a batata inglesa, que eu como no meu dia a dia, mas já tem lá em casa. Então, hoje eu vou levar batata doce branca, que eu acho muito boa. E a batata roxa normal, né? Que é a mais conhecida. Essas coisas que só eu como, tipo batata doce, salmão, eu realmente compro em menos quantidade, tá? Porque eu faço pro mercado toda semana e lá em casa só eu como. Então, não tem porquê eu fazer uma quantidade e comprar. Uma quantidade muito grande. Então, eu realmente compro frações menores, ó. Duas batatas doces roxas e duas batatas doces pretas. Agora, a parte de fruta, gente. Todo dia eu como fruta. Eu como umas 3, 4 frutas por dia. Ou mais, se duvidar. E hoje eu vou levar banana, que eu como todos os dias. Realmente, todos os dias. Eu gosto de levar... Eu gosto, gente, de banana prata, tá? Eu não gosto de banana da terra e nem banana nanica. Acho que é esse o nome. Gosto muito de banana prata. Outra fruta que eu como praticamente todos os dias, no café da manhã, é mamão. Eu como tanto o mamão papaya como o formosa, que é o maior. Mas eu vou levar hoje dois mamão papaya. E, gente, é muito bom pra quem tem o intestino preso. Mamão, tá? Ajuda muito. Outra coisa que eu como muito é manga. Praticamente todos os dias. Mas lá em casa tem, então eu não vou comprar. Abacaxi também gosto demais. E é muito bom, gente, pra digestão, tá? A minha Nutri, ela recomenda comer uma fatia de abacaxi de sobremesa, depois do almoço. Que vai ajudar na digestão. Enfim, muito bom. Lancia, gosto de comprar às vezes. Mas não é a minha fruta preferida. Melão, gente, uma curiosidade. Melão eu nunca consegui gostar. Inclusive, quero depois tentar provar de novo e ver, né, se eu vou com a cara dele. Porque às vezes a gente não gosta de primeira, aí na segunda já começa a gostar. Abacaxi é outra fruta. Esse aqui é abacaxi, né? É abacaxi. Abacaxi é outra fruta que eu nunca consegui gostar. Com whey até que fica bonzinho, com shake. Mas, enfim, ainda não estou muito familiarizada com abacaxi. Mas é uma ótima fruta. Super nutritiva. Minha Nutri é louca que eu começo a gostar. Mas, por enquanto, não deu. Outra fruta que eu sou viciada é uva preta, sem caroço. Lá em casa tem, então não vou comprar, né? Porque senão se comprar demais destraga. Pronto, é essa aqui, ó. Dá qualitar. Uva... Ah, não. Com semente. A minha é sem semente. Mas, enfim, né? Eu peço sem semente. Tá aqui. Qualitar sem semente. Muito boa. Bem docinha. Vou levar, porque como eu como muito, a outra tá acabando. Vou levar. Outra coisa que não falta lá em casa é farelo de aveia ou aveia em flocos. Porque eu gosto muito de fazer mingau e também de fazer panqueca de banana. Essas receitinhas fit. Então, farelo de aveia eu sempre uso. Vou levar. Vou levar esse aqui, ó. Dá quatro. Né? Eu acho que é assim que fala. Arroz integral eu como praticamente todos os dias. Eu, às vezes, compro o tradicional, né? Da Camil, ó. Que é até mais barato. Mas, o que eu gosto muito, ele é um pouquinho mais caro. Que é esse aqui, que são sete grãos. Muito gostoso. Aí, às vezes, eu compro esse pra variar. E, às vezes, esse mais barato. Enfim. Hoje eu vou levar esse, porque faz tempo que eu não como. E eu tô com saudade. Então, vai ser. E outras marcas também, né? Mais baratas. Vocês podem ver no mercado. Enfim. Não tem muita frescura com arroz. Leite. Eu nunca fui de tomar. Não tenho muito costume. Ainda mais que eu tenho um pouco de intolerância à lactose. Tem intolerância com derivados. Tipo assim, whey, queijo, iogurte. Não dá nada. Mas, com leite, eu fui com intolerância. Esse aqui, ó. A tal da Taty, eu gosto muito. Mas, ele é um pouquinho mais caro, ó. Tem a opção do Hades também. Tem, inclusive, um que ele é light. Não estou encontrando aqui. Mas, enfim. É uma opção mais barata também. Estamos passando por uma sessão muito boa. Eu acho que o Vinicius gosta, mas eu nem faço questão, juro. Essa parte aqui também... Eu faço questão. A única dessa parte que eu faço questão são chocolates. Mas, eu evito ter em casa. Chocolate tem na outra sessão ali, viu? Sim, mas é nesse torredor, eu acho. É, não? Isso eu sei. Café, eu tomo todos os dias. Eu sou viciada em café. Mas, lá em casa tem... Eu compro tradicional mesmo. Eu gosto da pilão. Gosto da Santa Clara. Mas, como eu não estou precisando, eu não vou levar. Na verdade, eu queria... Olha isso aqui. Chocolate trufado. Será que é bom? Tem um sabor. Amêndoa. Hum, gente. Acho que eu vou levar esse, hein? Vou levar. Experimentar. Macarrão integral. Gosto muito de comer também. Eu gosto desse da Barilla, porque ele não fica aquele macarrão integral duro, sabe? Eu gosto mesmo desse. Tem também o da Sampenny, mas eu prefiro espaguete. Não vou levar, porque lá em casa tem. Mas, enfim, fica a dica pra vocês dessa marca aqui, de macarrão integral. Molho de tomate também, não estou precisando levar. Tem algumas coisinhas, assim, que eu não vou levar hoje. Por exemplo, molho de tomate, temperos. Eu não gosto de comprar no supermercado, porque eu acho mais caro. Eu prefiro loja de produtos naturais. O que eu gosto de comprar também é manteiga ghee. Eu como a normal também, mas não está precisando. Mas, manteiga ghee, eu também prefiro comprar em loja de produtos naturais. É bom você fazer essa pesquisa de preço, porque muitas coisas no supermercado acabam saindo mais caro, né? O que você puder comprar a granel vale a pena. E é isso, gente. Vou lá no caixa, passar. Vai ser só isso mesmo, mas eu acho que deu pra ter noção, tá? Se vocês fizerem mais vídeos fazendo compras, porque toda vez que você vai no supermercado, você acaba comprando coisas diferentes. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloca nos comentários. Se vocês querem vídeos também falando mais sobre o rótulo, como escolher, também coloca nos comentários o que eu faço pra vocês, tá bom? Enfim, gente. Como eu falei pra vocês, eu faço compras bem fracionadas. Não comprei tudo que eu costumo comprar aqui. Tem também a questão de salada, essas coisas. Mas, não sou só eu que faço compras lá de casa. Minha mãe também faz. Enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vou mostrando mais compras que eu faço ao longo da semana e vocês vão tendo uma noção melhor do que eu costumo comprar, tá bom? Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e de comentar também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui, principalmente relacionado a essa vida saudável, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.